Olá, entra no ar o programa JMJ desta semana. Só lembrando, está faltando exatamente um ano e um mês para o encontro no Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude, um encontro que reúne jovens do mundo inteiro com o Papa Bento XVI. E para começar o programa de hoje, vamos logo saber quem está recebendo a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora em sua peregrinação pelo Brasil. Nesta semana, eles continuam no estado do Mato Grosso do Sul. Se liga no mapa. Neste sábado, dia 23, eles chegam à capital do estado, na Diocese de Campo Grande, e permanecem até o dia 26, quando partem para a Diocese de Coxim, e são celebrados de 27 a 30, encerrando o mês de junho. Semana que vem, continuaremos a dar mais informações sobre a peregrinação da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora pelo Brasil. Já em julho, mês das férias escolares, vai ter muita festa nessas Dioceses que a Cruz vai passar e o ícone de Nossa Senhora. Dom Eduardo Pinheiro, Bispo Auxiliar de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, faz um convite e dá uma mensagem da importância do Botifé e da Jornada Mundial da Juventude para toda a igreja. Quero aqui relembrá-los de que a nossa arquidiocese, a nossa igreja, a nossa sociedade vai receber um grande presente, o presente da chegada da Cruz de Jesus Cristo e do ícone de Nossa Senhora, que são dois símbolos muito importantes da Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer no Rio de Janeiro o ano que vem. E como nós, do Brasil inteiro, queremos já estar com o coração aberto para esse momento de graça, Campo Grande recebe agora essa oportunidade vinda de Deus, vinda da nossa igreja, que quer fazer com que vocês, como grupo, como indivíduos, cresçam ainda mais na fé a Jesus Cristo, no amor à igreja e na certeza de que essa fé e esse amor se transbordam em ações concretas para a nossa sociedade. Nós vamos ter shows, pregações, animações, junto à Olívia Ferreira, vocês bem conhecem da mídia, de cantos religiosos, missionários xalom, eles vão estar aqui animando esse momento e também o Ministério Adoração e Vida. Olha, é para arrasar, vocês vão ver que coisas especiais estão sendo preparadas. Mais de dois milhões de jovens do nosso país já estiveram próximos, celebrando, cantando, renovando a sua fé, se fortalecendo no amor de Deus, que se expressa também nesses grandes momentos que a igreja prepara. Não vamos esquecer disso. Tenho certeza que a sua fé será renovada. Tenho certeza que seu compromisso cristão e cidadão enquanto propagadores do projeto de Jesus Cristo vai aumentar ainda mais. Então nós aguardamos vocês. Não se esqueça, dia 23 de junho, na Praça do Papa, onde muitas atividades vão acontecer para que a gente marque profundamente esse dia. Contamos com vocês. Vamos lá! No dia 14 de junho, aconteceu o Bote-Fé em Naviraí. O evento foi uma ocasião para fortalecer a união dos jovens da região e articulação de projetos sociais, como a Campanha do Agasalho. Foram coletados quase mil itens e distribuídos às pessoas necessitadas nesses municípios. A peregrinação dos símbolos na Diocese de Naviraí terminou em uma grande carreata com mais de 500 veículos. Missa presidida por Dom Héctor e concluída com um show de evangelização da banda Conexa. Uma das capitais do Brasil que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude já passaram foi Recife, em Pernambuco. É mais um exemplo de como a juventude católica está unida em Cristo. A cruz da Jornada Mundial da Juventude e o ícone de Maria foram acolhidos com muita emoção aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Boa Vista, no Recife. A missa que deu início à peregrinação dos símbolos na cidade foi celebrada pelo acebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburilo, e com celebrada pelo acebispo emérito de Maceió, Dom Edivaldo Amaral e o bispo de Caruaru, Bernardino Marquió. O reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens, deu as boas-vindas aos fiéis que participaram do Encontro Eucarístico. Então, é um tempo inicial que a gente até hoje não havia realizado a igreja. Ele disse que essa igreja poderia ser a catedral da juventude do Recife. E hoje a gente está vendo isso aqui. Esse lugar é um lugar simbólico. E hoje, em ponto de três, três discípulos da fé, que eu diria assim. A cruz, o ícone e a supercúrgica. O sentimento pode ser traduzido no olhar de quem aguardava ansioso pelo evento. É uma emoção inconfundível. Quando a cruz e o ícone estavam entrando aqui, eu pude perceber que todos os jovens estavam muito emocionados, porque a cruz realmente representa o Cristo. E o ícone é a mãe dele, Nossa Senhora. Então, é uma emoção inconfundível para os jovens. A procissão seguiu pelas principais ruas da cidade, com o objetivo de propor a reflexão sobre a fé, a educação, a violência, o extermínio de jovens e o aborto. Este é o primeiro evento, a primeira iniciativa, o primeiro compromisso que nós assumimos para preparar a juventude de Olinda e Recife, para bem viver a JMJ Rio 2013. O Bote Fé Recife é o marco zero de uma nova juventude para Pernambuco. Fé, alegria e devoção. Depois da caminhada, os símbolos peregrinos foram acolhidos com muita música no marco zero. Padre João Carlos, Diego Fernandes, Eliana Ribeiro, Unjos de Resgate E vários artistas populares tornaram a noite da juventude ainda mais animada. Que esse evento se transforme em compromisso com a missão, em compromisso com a fé. A igreja precisa muito da juventude, então que esse evento contribua nesse sentido. Motive os jovens a se engajarem mais nos trabalhos da igreja, que possam contribuir com a vibração daquele EFGULIAR. Angélica Zenit do Recife para a Rede Vida Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e você pode divulgar o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude no ano que vem no Rio de Janeiro. Olha só, nosso programa também está no Portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br Lá você pode assistir nosso programa e saber todas as notícias de nossa igreja no Brasil e no mundo. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui! Fui! Fui!